A Corregedoria da Polícia vai investigar a morte de quatro pessoas em um suposto confronto com policiais da Rota na Rodovia Presidente Dutra aqui em São Paulo. Roda! A mensagem foi enviada por Vitor Barbosa, de 21 anos, para a namorada. Ele escreve a palavra moiô, que na gíria significa que algo ruim aconteceu. Era 8h55 da noite. Por volta das 9h, é a vez de Rony e Oliveira, de 20 anos, gravar um áudio para a esposa. A gravação aconteceu no momento da perseguição. Eu fui preso, eu fui preso. Eu tô indo preso, tá? Eu te amo muito. Você e o Arthur. Se Deus quiser, eu tô na rua, entendeu? Amanhã, se Deus quiser, eu tô na rua. O Arthur, eu tô no forjado, mano. Os caras pegam o pneu, eu não tava nem com nós, entendeu, mano? A abordagem dos policiais da Rota começou às 8h50 da noite nesta avenida da Zona Leste de São Paulo. O carro onde estavam os quatro jovens estaria envolvido em crimes na região e, por isso, eles teriam fugido da polícia. A perseguição durou 21 quilômetros até o quilômetro 214 da rodovia Presidente Dutra, já em Guarulhos, na Grande São Paulo. No meio da pista expressa, os quatro teriam saído do carro e trocado tiros com os policiais. O veículo ficou com as marcas das balas e sem um dos pneus. Ali dentro, a polícia encontrou um colete balístico, uma arma calibre 12 e uma submetralhadora com munições. O veículo pertencia a Vitor, que estava no terceiro ano de direito. Colado no parabrisa, um adesivo de um aplicativo de transporte. Segundo a empresa, há um mês, Vitor não fazia corridas pela companhia. Quando ele trabalhava pelo aplicativo, ele conseguiu o número de muitos clientes que precisa durante a noite, durante a semana. Então, ele estava fazendo mais corridas por fora. Além de Vitor e Roney, Nicolas Kanda, de 19 anos, e Leonardo Carvalho, de 23, morreram no confronto. Os amigos foram velados juntos neste cemitério da Vila Formosa, na Zona Leste. Todos os envolvidos já tinham passagens pela polícia recentemente ou quando menores. Os familiares não sabem dizer o que eles estavam fazendo juntos no carro, mas afirmaram que os quatro não andavam armados. Eu creio que não aconteceu nada disso que eles estão falando. Tanto é que meu irmão nunca andou armado. Nunca. Nenhum dos outros BEL que ele tem, ele estava armado. Entendeu? Os policiais que participaram da ação foram afastados das ruas e as armas recolhidas. Os militares devem prestar um novo depoimento na Delegacia de Homicídios de Guarulhos. Além da investigação da Polícia Civil, a Corregedoria da Polícia Militar acompanha o caso. Está todo mundo chocado, porque ninguém esperava isso, sabe? Do dia para a noite você saber que seu irmão morreu à toa. Entendeu?